Mas o que que é isso em base? Você tá colossal! Bom, tu voltou pra casa e voltou com uma grande vitória, não é Ice King? Você derrotou aquele Tiamat! Muito bem, muito bom garoto! Mas base, você tá crescendo muito! Eu até temo você ficar maior que o nosso Ice King, que tá até entrando aqui no meio do gelo, eita, tá fazendo parte do mundo à sua volta! Você, bom, continua tendo só cabeça, né? Mas já tá grandão! É, Toxic Raptor, infelizmente nós somos assim, né? Nós não crescemos tanto! E você, Quex, pelo menos já se recuperou aí dos seus ferimentos! Mas agora, bom, vocês já estão alimentados, né? Já caçaram, agora é minha vez de caçar, porque eu tô com uma baita de uma fome! Vocês já são bem grandes, então conseguem se cuidar sozinhos! E eu acredito que não tem ninguém à altura pra atacar vocês e sair como vitoriosos! Meu Deus, base daquele tamanho, o Ice King forte do jeito que tá, não tem quem chegue perto! Ainda mais com as toxinas do Raptor, e aquele Quetzal ali pra, pelo menos, distrair o inimigo, afinal ele é uma criatura normal, assim como eu! Bom, eu não sou tão normal, porque eu estou com algumas joias misteriosas acopladas ao meu corpo, mas elas não me ajudam muito! Exceto, agora, em alguns casos, os quais eu posso pular de penhascos e não ser afetado pela queda! Isso foi um grande avanço, pelo menos nisso aí as joias resolveram colaborar sempre comigo! Agora, eu não preciso mais me preocupar com altitudes! Isso é uma ótima causa, uma ótima notícia pra mim! Bom, mas por aqui tá muito escasso, eu acredito que as minhas criaturas gigantescas e as criaturas gigantescas que apareceram aqui acabaram espantando as outras criaturas que aqui habitavam! Mas, o que que eu posso fazer, né? Esses bichos sumiram de verdade! Se eu não me engano, foi nessa direção aqui que o base lutou contra aquele... Aquela... como é que diz o nome? Aquele varã gigantesco! Foi aqui? É, foi por aqui! Então, provavelmente, aquele varã fez a festa por aqui também! Eu não sei bem do que se ele... Eu não sei bem do que que ele se alimenta, se é de radiação, não lembro bem! Mas, se ele se alimenta de criaturas ou estivesse se adaptando a se alimentar de criaturas... É notável aqui, né? O motivo de tanta escassez! Eu vou atravessar lá pra aquele lado... E eu quero ver se eu consigo encontrar alguma coisa por lá, porque aqui... Nossa! Tá tudo tão desértico! Joias, me ajude! Senão eu vou pra vala! Ah! Ha ha! Tá funcionando! Ainda bem! Agora eu finalmente já posso confiar nas joias, pelo menos pra esse quesito aí... Em relação às quedas! É... Talvez... Eu tenha que pescar, porque aqui está escasso de criaturas terrestres! Então é pra água que eu vou! É hora do mergulho! Vamos ver o que a gente pode encontrar aqui, fião! Quero comer, que eu tô com fome! Vamos ver... Hum... Nossa! Até aqui tá escasso! Opa! Opa! Temos aqui um Mega Luton! Vem, Mega! Eu tô com o poder das joias, Mega! Você tem certeza, Mega? Vem cá, Mega! Toma! Vem cá, Meguinha! Isso! Sangre aí, Mega! Vamos lá! Vamos grudar nas costelas do Mega Luton! Amo, tubarãozinho! Tu tá mais pra um tubarão branco! Olha o tamanho disso! É, mas eu sou muito rapido, né? Eu sou bem grudão também! Mas... Vamos comer! Vamos comer! Nossa! Tá parecendo um alfa esse bicho aqui, cara! Quanto... Quanta resistência! Olha isso! O bicho tá sangrando, parecendo um... Quem sabe o que que é isso? Mas o bicho não morre não, velho! Meu Deus do céu! Morre o Mega Luton! Morre o Mega... Morre! Grudei! Eita! Não vira não! Não vira não, que eu sou o Windoraptor aí! Eu não posso levar a mordida de Mega Luton não! Senão eu vou pra vala, hein? Vambora! Vambora! Agora... Não começa a fugir não! Tá começando a fugir ou tá querendo me pegar? Ei! Errou! Vamos! Caramba! Que bicho resistente, velho! Mas agora não tem mais volta! Eu tenho que detonar com ele aqui! Senão ele vai detonar comigo, né? Nossa! Que bicho resistente, velho! Bicho! Sangra, sangra, sangra! Não morre! Ei! Meu Deus! Meu Deus! Toma! Agora é... É porque eu tenho que aceitar os olhos dele? Não! Ih, rapaz! Eu saí da mira! Não, não, não! Vai! Pra trás! Pra trás! Toma! Toma! Ha! Ha! Isso! Agora, finalmente eu posso ir pra casa em paz! Filhotes! Estão chegando! Tô bem alimentado! Não tenho mais o que temer! Nada melhor como estar em casa! Ha! O que é isso? Mas... Cadê meus filhotes? Ei, criatura! Cadê os meus filhotes? Eu não sabia que uma criatura tão pequena podia dar origem àquelas criaturas grandes que estavam aqui? Bom! Algumas nem eram tão grandes assim! Ha! Ha! Mas saiba que eu as absorvi! Elas agora estão dentro de mim! E provavelmente nunca mais voltarão a viver! Pois agora fazem parte do meu ser! São parte de mim E por isso Eu me tornei Mais forte Mas Você é um monstro Por que você fez isso Aquelas criaturas não Não poderiam contribuir Tanto com seu poder Meu Deus O que você fez com ele O que você fez com o Ice Você Você absorveu o Ice O que? Ice? Mas do que você está falando Eu não sei de nenhum Ice O que será? O que significa isso? Era alguma criatura poderosa? Mais poderosa do que As que aqui estavam? O que você está me escondendo Criatura insolente Acho bom você começar a falar Porque senão Eu vou te fazer em mil pedaços E não adianta correr A única criatura que eu não absorvi Foi esse Quetzal Pois Ele de nada tem vantagem pra mim Tinha até um Raptor Tóxico aqui Que de certa forma É vantagem Agora a minha fumaça Possui toxinas que podem matar qualquer criatura que chegue muito perto de mim Se esse Quetzal permanecer aqui Logo logo ele será envenenado E você? Diga logo O que está escondendo? Eu? Eu não estou escondendo nada não Bom Quetzal Dá licença daí Vai Não deixe que essa criatura morra Por favor Quetzal 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 Por favor Criatura gigante Não faça isso O Quetzal não merece Ah Quem é você? Pra dizer Quem merece ou não alguma coisa Saiba que esse Quetzal já era Pois eu acredito que as toxinas já estão correndo no seu sangue E logo chegará ao coração Adeus Criatura insolente Você Não será mais nada neste mundo Eu sinto que meu poder Se elevou muito depois que eu absorvi aquela cobra gigante Olha Aquele pequeno Quetzal também Muita energia Você é um prodígio criatura Mas eu acho que já ouvi falar de um ser Com as suas características Talvez seja melhor Eu exterminar você também Não Não faz isso comigo por favor Eu sou uma criatura do bem Quetzal 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 Saia daqui Quetzal Por favor Se levante Não há escapatória pra esse Quetzal E nem pra você O seu fim está próximo Criatura insolente E não adianta tentar fugir Não 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 Meu Deus Não 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 Me deixa em paz criatura Me deixa em paz Freia 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 Não posso cair na água Se eu cair na água pode ser o meu Fim Isso Ainda bem Joias me ajudaram Nossa E agora pra onde eu vou Ele está ali Meu Deus ele está ali Eu preciso correr Urgente Senão ele vai me encontrar Ainda bem que O Ice King está vivo Mas onde será que ele está Eu preciso fugir Urgente Cadê aquela criatura Não sei Eu não sei Ele deve estar vindo Eu preciso correr logo Quetzal Quetzal você precisa acordar Quetzal Mas eu acredito que ele não vai atrás de você Quetzal Meu Deus eu preciso dar o fora daqui Antes que essa criatura venha em minha direção Isso Vamos Isso Vamos lá É pra lá que eu vou Pra aquela direção Ainda bem que ele caiu lá embaixo No meio das pedras Isso Vai dificultar muito Que ele chegue até mim Mas Se ele estiver absorvido também Se ele estiver com as habilidades Das outras criaturas Talvez ele possa me encontrar Até com o seu faro Não sei Eu não acho boa ideia Correr pra Locais de campo aberto Eu preciso me esconder Entre as rochas Eu preciso me refugiar Meu Deus e agora Eu preciso correr logo Eu preciso correr antes que Essa criatura Vem até mim É pra lá que eu vou Eu vou me esconder E eu preciso encontrar logo Ice King Pra batalhar com ela Antes que seja tarde demais Ice King Cadê você meu filho Ice King Cadê você U allowed Eu não sei Eu posso te ajudar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Obrigado.